Essa semana e ainda tem um terceiro encontro marcado, a disputa está equilibrada. Já os treinadores... Amenidades entre os técnicos Abel do Atlético e Felipão do Cruzeiro, mas só entre eles. Sem vergonha! Eu falei que era sem vergonha. A bronca é com os árbitros. No primeiro encontro entre os rivais, válido pelas semifinais do torneio Sul Minas, o Atlético sai na frente com Guilherme. O Cruzeiro empata com Jorge Wagner. E Felipão sai atirando, expulso por Carlos Eugênio Simão, conterrâneo gaúcho, um antigo desafeto. Isso é um safado! Três dias depois, outro clássico. O confronto de sábado vale a liderança do campeonato mineiro. De novo, o Atlético marca primeiro, Cicinho. No segundo tempo, o Cruzeiro pede ajuda aos céus. E ela vem em forma de tempestade. Chove forte, chove pedra. Os ventos passam a soprar contra o Atlético. E Marcelo Ramos empata para o Cruzeiro, um a um. A fúria dessa vez é de Abel. Ele que disse que me deu o vermelho. Eu falei que não saía, né? Tenho que mandar para isso me tirar, porque ele não tinha moral para me tirar. Moral ele não tinha. E eu fui lá, não ofendia, mas falei que era sem vergonha. Porque é sem vergonha. O Atlético sai em vantagem. O empate garante a liderança no campeonato mineiro. E o Cruzeiro fica com a obrigação de vencer no próximo encontro, na partida decisiva das semifinais do Sul Minas. No clássico não existe ninguém que possa, de sã consciência, afirmar. Vamos ganhar o clássico. Temos o melhor time. Nossos jogadores são mais qualificados. Camisa vale muito em clássico.